Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e se eu disser para você que você pode ter uma planilha de planejamento de obra que faça cronograma físico-financeiro e, melhor, totalmente linkado a um orçamento que você fez previamente, é uma ideia muito legal, né? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como funciona essa planilha que está na tela para vocês e como vocês podem ter acesso a ela. Então, vem comigo! Um dos maiores desafios para quem trabalha com obra é fazer um bom planejamento, né? Saber quantos dias vai ter o prazo da minha obra, se essa obra vai ter algum atraso de acordo com as atualizações do meu cronograma, se eu vou ter prejuízo em uma ou outra tarefa desse cronograma, isso é muito importante para que você tenha total controle do que está acontecendo na obra. E para vocês terem uma noção, essa planilha faz tudo isso. Ela vai mostrar se você está tendo um desvio positivo ou negativo, ou seja, se no final da obra você teve prejuízo ou teve um lucro adicional, se essa obra ela teve atraso, né? De acordo com as atualizações do seu cronograma e tudo isso de forma automática. Então, como que isso funciona? Eu vou abrir aqui um arquivo novo, tá? Então, essa planilha aqui está sem preencher. Primeira informação importante, essa planilha, pessoal, ela é totalmente linkada a um orçamento que você fez previamente. Nesse caso, eu tenho um orçamento modelo aqui, que é um orçamento também totalmente automático. Essa planilha é uma planilha de orçamento 100% automática linkada a SINAP, né? Então, por exemplo, eu coloco algum código da SINAP aqui, 99059, e reparem que ela vai atualizar o serviço aqui. Atualiza também a unidade, você só coloca a quantidade. Vai calcular para a gente o valor total desse serviço, de acordo com o valor que está na SINAP, ou TCPO, ou uma composição própria sua, tá? Então, ela é totalmente automática, muito simples de utilizar. Eu já até fiz um vídeo falando sobre ela, que vai aparecer no cardzinho aí em cima para você, se você tiver interesse, tá? Mas o vídeo de hoje vai focar no planejamento, essa nova aba aqui que eu desenvolvi nos últimos dias aí, que eu fiquei sumido aqui do YouTube. Como que funciona? Bom, a primeira coisa que eu tenho que preencher nessa planilha para começar o meu planejamento é a data de início da minha obra. Digamos que eu vá iniciar essa obra no dia de hoje mesmo. Aparece aqui a data de hoje aqui em cima, se você tiver interesse, ou você pode pegar no Windows aí mesmo. No dia de hoje, que é dia 13 de 1 de 2020. Você pode fazer qualquer início. Ah, vou iniciar daqui a um mês, daqui a dois meses. Você pode colocar qualquer data aqui. E repare, o meu calendário aqui, ele vai se atualizar automaticamente, assim que eu der Enter. Vejam só, ele se atualizou automaticamente. Ele mostra o dia de hoje, né? Que aqui, ó, a data de hoje, está em verdinho aqui para mim. E atualizou todos os finais de semana. Aí você pode definir se você quer trabalhar somente nos dias úteis ou também trabalhar nos dias não úteis. Ah, Felipe, como que funciona? Digamos que você tenha uma tarefa aqui, por exemplo, esse corte aterro, que vai durar seis dias. Eu vou colocar aqui, duração dessa tarefa, seis dias. Vejam só que interessante. Começamos hoje, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Até sexta-feira, são cinco dias úteis. Descontando os dois finais de semana, mais um dia útil trabalhado, totalizando seis dias. Ah, mas eu posso ter também um feriado nesse meio tempo. Ele vai considerar? Sim, é só você fazer um cadastro de feriado. Digamos que no dia 15 aqui, eu sei que é um feriado. Posso vir aqui, cadastrar feriado. E vou colocar aqui, dia 15 de 2020, é um feriado. E vejam só que o nosso cronograma, né? Teve aqui uma coluna achurada, que é um feriado. E ele não vai deixar trabalhar nesse feriado. Então, são um, dois, pula o feriado, três, quatro, pula o final de semana, cinco, seis. Seis dias úteis. Ah, Felipe, mas a minha empresa, ela trabalha corrido. Ela não desconta feriados e nem finais de semana. Eu tenho como considerar isso? Sim. Simplesmente escolhendo não em trabalhar apenas dias úteis. Aí, ele vai considerar seis dias corridos. Bem legal, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar somente dias úteis. E eu vou tirar esse feriado aqui, porque ele não existe, pelo menos aqui na minha região. Dia 15 de janeiro não é feriado. Então, você pode cadastrar todos os feriados previamente, né? Pega lá uma folhinha, cadastra todos os feriados. E o nosso cronograma vai considerar todos esses feriados e todos os finais de semana. Então, essa parte bem simples de configurar. Como que eu faço a montagem do gráfico, que é conhecido aí como gráfico gigante, né? Que é o cronograma em linha, de acordo com a finalização de cada tarefa. É simplesmente preenchendo os dias de duração. Você não vai ter que preencher nenhuma data, tá? O terror de quem trabalha com cronograma é ter que ficar preenchendo datas. Nesse caso, você não vai preencher nenhuma data, além dessa data inicial. Por quê? Porque a gente trabalha com o mesmo sistema do MS Project, com tarefas predecessoras. Então, digamos que o corte aterro aqui vai durar três dias. A ligação de água vai durar um dia. A alocação convencional de obra, vamos colocar que vai durar dois dias. Escavação, três dias. Lastro, um dia. Fabricação e montagem de forma, vamos colocar aqui dois dias. Eu vou preencher todas as durações de cada tarefa isoladamente. Até agora, não estou me preocupando onde termina uma, onde começa a outra. Mas, preenchendo todas as durações, eu posso vir aqui e começar a preencher as tarefas predecessoras. O que são essas tarefas? As tarefas que precisam terminar para que eu possa iniciar essa nova tarefa. Por exemplo, a ligação de água, eu só vou querer iniciar depois que eu tiver o corte aterro já feito no meu projeto, na minha obra lá. Então, eu posso colocar como predecessora justamente o corte aterro, que é o número dela aqui, dessa tarefa, é o número dois. Isso vai colocar a tarefa ligação de água só começando depois do corte aterro. O mesmo eu posso fazer para a alocação convencional de obra. Eu só vou começar a alocação convencional de obra depois que eu tiver o corte aterro compensado, já feito lá no meu projeto. A ligação de água vai acontecer simultaneamente. Então, eu posso colocar que a alocação convencional de obra vai acontecer somente depois do corte aterro, também com o predecessora 2. E vejam só, ela está começando aqui junto com a ligação de água e finalizando um dia depois. Ah, Felipe, mas eu quero começar depois da ligação de água. Como é que eu faço? Só colocar a predecessora ligação de água. E ela vai começar depois e vai considerar também o final de semana. Simples, né? Muito simples de trabalhar com o cronograma. Ele vai se montando automaticamente e coloca aqui também para a gente uma data prevista para o término dessa obra. Então, é muito legal que você já vai saber, de acordo com cada tarefa que você vai preenchendo, quando que elas vão ser finalizadas. Beleza? Outra questão importante também é a questão de custo. O controle de custo no cronograma é algo que pouquíssimas pessoas fazem, mas é algo que pode facilitar muito a nossa vida e saber se a gente está tendo lucro ou prejuízo em uma determinada tarefa ou em determinadas etapas. Digamos que no corte aterro você teve um valor orçado de R$ 535,00. Porém, lá na obra real, conforme você foi pagando esse serviço, você viu que você pagou R$ 600,00. Você teve, portanto, um desvio negativo, ou seja, um prejuízo nessa tarefa de R$ 65,00. Então, imagine isso em todas as tarefas, você tendo prejuízo em todas as tarefas. Você não tendo esse controle, fica muito difícil de prever o que você tem que economizar, quanto você tem que economizar para compensar esses desvios negativos. Então, você tendo esses valores em mente, você consegue ter essa compensação de desvio. Então, digamos, por exemplo, que aqui no cavalete de água, você também pagou mais, você pagou R$ 300,00 em relação aos R$ 272,00 que você orçou inicialmente. Você teve um desvio de R$ 27,00, totalizando aqui um desvio total, nessa etapa, de R$ 92,57, mas, como tudo na vida, a gente pode correr atrás desse prejuízo, simplesmente economizando nas outras tarefas aqui. Então, eu vou preencher bem rapidamente algumas tarefas aqui, só para a gente ter a noção de como funciona. Digamos que aqui na locação convencional, que você tinha um valor orçado de R$ 1.576, você pagou só R$ 1.500,00. Na escavação de R$ 1.300,00, você pagou R$ 1.400,00. No lastro, R$ 428,00, você pagou R$ 420,00. R$ 4.630,00. Vou preencher aqui bem rapidamente, só para vocês verem como se dá o resultado final dessa compensação. Ele vai mostrando o item a item aqui e vai mostrando também o desvio do que você ainda tem que pagar nesse caso, que é os R$ 19.000,00, menos os R$ 7.900,00 que você já pagou até então, que dá R$ 11.178,00. Mas ao final, quando eu preencher tudo aqui, ele vai dar um desvio real, que é o desvio do final da etapa, se você teve prejuízo ou não. Vejam só, nessa etapa de infraestrutura, nós tínhamos orçado em R$ 19.128,00, mas o valor real pago foi de R$ 16.310,00. Ou seja, eu tive um desvio positivo aqui de R$ 2.818,00. Menos esse desvio negativo, eu estou com um desvio total positivo, até então, para essas duas etapas, de R$ 2.725,00. Legal, né? Então, você consegue ter uma noção se você vai ter prejuízo ou não no final da sua obra. Mas você também pode colocar aqui uma porcentagem de finalização para cada etapa. Está vendo esse gráfico aqui em cima? Ele se atualiza automaticamente. Por exemplo, digamos que o corte aterro já está 100% finalizado. Então, eu coloco aqui 100% finalizado, o meu gráfico atualiza aqui, e a porcentagem também atualiza, 3%. Eu também já fiz a ligação de água, já fiz a locação convencional, já fiz a escavação, já fiz o lastro, já fiz a fabricação de forma. Armação, eu não fiz tudo ainda, digamos que está 50%. Então, ele vai atualizando de acordo com essas porcentagens que nós vamos colocar aqui na porcentagem finalizada. Então, nesse gráfico, você também consegue ter o controle de quanto você já executou e de quanto falta para executar, para você ter uma ideia se a sobra está terminando ou não. Outro fator muito importante também são os dias de atraso. Como que eu faço essa previsão de dias de atraso quando eu atualizo o meu cronograma? Bom, digamos o seguinte, esse cronograma é o cronograma inicial. Eu acabei de fazer o orçamento, montei o cronograma, a minha previsão é que o término seja dia 20 do 1 para essa obra. Então, eu posso gravar essa informação, que a obra prevista inicialmente era a finalização dia 20 do 1. Então, eu vou colocar uma linha de base. Então, deixa eu só mostrar para vocês. Clica aqui, adicionar linha de base. E eu vou adicionar a linha de base igual à data prevista. Porque se essa data prevista mudar, eu vou saber quantos dias de atraso eu vou ter na minha obra. Então, voltar aqui. Agora, eu coloquei aquela linha de base igual a essa linha de data prevista. Reparem que agora eu tenho uma linha cor-de-rosa aqui. Essa linha cor-de-rosa marca a data final prevista para esse projeto. Agora, por algum motivo, quando eu iniciei a obra na realidade lá, eu vi que o corte-aterro não demorou três dias. Ele demorou quatro dias. Então, eu vou colocar aqui quatro dias, só para vocês verem os dias de atraso aqui. Quatro dias aqui, ele mostrou um dia de atraso. Mas e se ele demorar cinco dias aqui? Teoricamente, vai dar dois dias de atraso, certo? Dois dias de atraso. Mas e se eu tiver um feriado nesse meio tempo? Eu venho aqui e coloco aquele feriado, no dia 15 de 1 de 2020. Agora, são três dias de atraso. Então, cada mudança que eu tiver no meu cronograma, os dias de atraso vão sendo atualizados. E, obviamente, quando eu tenho mais de um final de semana próximo, então, digamos que eu tenha aqui sete dias, de três pulou para sete. Então, antes eu tinha cinco, eu tinha três dias de atraso, certo? Eu acrescentei mais dois, mas ele acrescentou quatro dias de atraso. Por quê? Porque ele vai contrastar com esse final de semana. Então, eu vou acrescentar mais dois dias aqui, sete dias. E de três, ele pulou para sete. Por quê? São esses dois dias de final de semana, somado aos dois dias que eu acrescentei. Então, ele vai fazer a consideração dos finais de semana, dos feriados, para contabilizar os dias de atraso. Muitas vezes, um dia de atraso no início do cronograma pode significar dez dias de atraso no final do cronograma, justamente porque vai contabilizar feriados e finais de semana. Então, isso é muito importante. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é colocar uma projeção futura. Digamos que eu queira saber o que vai estar finalizado no dia 23 de janeiro. Então, coloco aqui dia 23 de janeiro de 2020. Ele vai mostrar uma linha amarela colocando essa data que eu mostrei aqui. E eu posso ver que até o dia 23 de janeiro, o aterro, o corte aterro vai estar finalizado e eu vou estar na etapa de ligação de água, de acordo com esse cronograma até aqui. Então, é só um exemplo para vocês. E eu posso mostrar para vocês o resultado final de um cronograma totalmente montado. Então, esse cronograma é daquela mesma obra. Então, eu coloquei aqui todos os dias. Ele mostra todos os dias trabalhados aqui. E essa obra, ela estava prevista para o dia 22. Eu simulei aqui alguns dias diferentes da linha base. A data base era dia 10 do 4. Então, ela está com 12 dias de atraso, porque eu atrasei dois itens aqui em um dia. Então, dois itens atrasados em um dia no final totalizaram 12 dias de atraso, considerando os finais de semana e alguns feriados que eu cadastrei previamente. Mostra aqui também todos os desvios. Então, eu tenho um desvio positivo aqui de R$ 1.746. Isso significa que eu tive um lucro adicional de R$ 1.746. Então, eu consigo ver esse resumo aqui no resumo financeiro. Então, é uma planilha muito completa que a gente consegue ter o controle total de tudo o que está acontecendo na obra. Essa planilha, pessoal, vai ser disponibilizada para todos os alunos do curso de orçamento. Os novos alunos e os alunos que já estão matriculados. Então, se você já está matriculado no curso de orçamento, você vai receber nos próximos dias um link para você fazer o download novamente dessa planilha atualizada, com a planilha do orçamento e tudo mais. E se você quer ter acesso e ainda não está inscrito no curso de orçamento, basta se inscrever lá que você automaticamente vai estar cadastrado para receber essa planilha. No dia de hoje, ela não está disponível ainda, mas ainda essa semana nós vamos enviar o link para todos os alunos do curso de orçamento. Então, é uma ferramenta incrível que vai te ajudar e muito no seu dia a dia para fazer planejamento de obra e não somente durante o curso. Você vai poder usar essa planilha por um tempo indefinido. Ela é sua para você usar como quiser. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Eu agradeço a sua audiência até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus